Esse é um momento também importante nessa caminhada de combate à violência doméstica contra a mulher e aqui ao lado a presidente da comissão da mulher advogada da UAB Valência do Piauí, a doutora Fátima Esteves ela vai pontuando algumas coisas, principalmente nesses momentos que tivemos durante a caminhada é importante também esse entrelaçamento dos poderes que formam uma rede de proteção na violência contra a mulher Boa tarde Batista, boa tarde a todos os telespectadores da grande rede de fato a gente pensou nessa caminhada de uma forma que envolvesse todas as instituições que trabalham diretamente com a violência doméstica, desde a polícia civil, polícia militar, o fórum o Ministério Público e a própria UAB, incluindo as escolas, que é fundamental que essas escolas passives porque os alunos são o presente e serão o futuro, são os transformadores dessa realidade então a comissão, juntamente com a UAB, a diretoria da UAB, pensou e foi muito válido queriam ter mais gente mais diante do cenário, do tempo, do calor, que estão em um período muito quente fica inviável a gente colocar tanta gente na rua mas o que significou é que a gente chamou atenção para esse tema que é importante a violência doméstica é uma realidade em todo o país e de forma gritante chegando a um nível maior que é a morte, que é o feminicídio então estamos aqui para a Pau Pragar, não aceitem nenhum tipo de violência denunciem o escândalo 180, 190 procurem a delegacia, procurem a própria UAB, procurem os órgãos responsáveis porque esses óbvios irão dar direcionamento e buscar solução junto às demais instituições responsáveis ao combate e prevenção à violência doméstica Nós estamos aqui finalizando a primeira caminhada da violência contra a mulher e temos um resultado muito positivo, tivemos a adesão de algumas escolas um número muito grande de pessoas, inclusive tivemos a participação do Poder Judiciário do Ministério Público, das delegacias, da Delegacia Civil, da Polícia Militar e de vários segmentos da sociedade Acreditamos que com esse pontapé inicial nós estamos construindo história em Valença e mudando essa realidade que era cultural aqui em Valença da violência contra a mulher Também a senhora anunciou aí nas suas breves palavras a questão da vinda da delegacia especializada da mulher aqui para a Valença do Piauí Quando é que essa realidade pode, a gente já pode vislumbrar essa realidade com relação à vinda dessa delegacia aqui para a Valença? Desde o ano de 2022 que nós estamos nessa luta oficiamos a seccional para juntos irmos atrás da delegacia da mulher em Valença e com isso conseguimos a criação da delegacia Já tem uma lei que instituiu a delegacia da mulher em Valença e está faltando apenas a sua instalação e a nomeação da delegada para vir trabalhar em Valença Acreditamos que com a chegada da delegacia da mulher os números vão reduzir, os números de violência contra a mulher seja ela em qualquer das modalidades vai reduzir, essa é a nossa perspectiva Isso é o que estamos lutando para que aconteça na nossa cidade Temos que mudar a realidade de violência doméstica e familiar contra a mulher na nossa cidade e na nossa micro região Inicialmente, gostaria de dizer que nós tratamos aqui um pouco sobre os números da violência doméstica o crescimento da violência doméstica na nossa realidade especialmente do ponto de vista do Poder Judiciário que é onde deságuam os casos de violência doméstica em processos criminais Enfim, e além dos processos criminais as medidas protetivas de urgência nós tentamos esclarecer que são mecanismos relevantíssimos de combate à violência doméstica e familiar que vieram a partir da lei 11.340 que completou 17 anos agora no último dia 7 7 agora de agosto também gostaríamos também de registrar a relevantíssima iniciativa da OAB com a comissão da mulher aqui da OAB da Subseção de Valência com essa caminhada que trouxe traz aqui, chama atenção para esse problema tão relevante trouxe aqui estudantes, são agentes de transformação e além de trazer as instituições que compõem esse sistema de justiça de combate à violência doméstica que chama atenção para que a gente tente lidar de uma maneira mais adequada com esse problema que nos aflige tanto Eu acredito que seja uma coisa muito importante porque esse assunto deve ser abordado não só hoje, mas todos os dias pois é uma questão que acontece diariamente na vida de muitas pessoas e é como já foi abordado aqui acontece diariamente e as pessoas às vezes não sabem Em relação às leis também eu acredito que precisamos de mais leis rígidas porque nem só a proteção que eles dão para o agressor ficar longe da mulher não está dando certo Eu conheço pessoas que têm essa proteção e mesmo assim o agressor ainda consegue chegar perto dessas mulheres e fazer o mal e muitas vezes até avisar que estão indo fazer o mal só que não tem providências tomadas Fico feliz em estar participando desse momento porque sei o tamanho da importância no nosso município até porque Batista estamos sofrendo por diversos dias como mencionou o delegado Maico os índices do nosso município é muito elevado a gente precisa buscar os poderes para combater isso e dizer que sempre me coloquei à disposição e me coloco cada vez mais porque sei da importância de eventos e participações como essas no nosso município até porque hoje nós mulheres temos que buscar os nossos espaços nós mulheres temos que estar em defesa do não à violência até porque hoje o poder legislativo do município é representado por boa parte das mulheres somos sete vereadoras no município onde fico feliz em estar participando desse mandato dizer que em parceria com a OAB em parceria com o poder judiciário estamos aí buscando esse não à violência à mulher e que em breve também chegará ao nosso município como mencionou o delegado Maico mencionou agora a presidente Marta Lene a delegacia da mulher que foi uma solicitação aqui através da OAB e dizer que foi anunciado também na troca do comando uma patrulha solicitada pela gente no município a patrulha Maria da Penha aquela viatura Lilás que também vai chegar ao nosso município então são ações como essas que eu quero buscar e ajudar enquanto tiver no mandato e sem mandato até porque são a valenciana de paixão um dos momentos importantes nessa caminhada no combate à violência doméstica contra a mulher aqui na cidade de Valença essa passagem aqui no Ministério Público onde encontramos a doutora Débora que não é da Vara Cível mas que também deu a sua contribuição a sua palavra eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa estrutura de combate à violência contra a mulher aqui na cidade de Valença na região do Vale do Sambito aqui em Valença o índice de criminalidade envolvendo a violência doméstica é alta e eu trabalho na promotoria criminal que é a promotoria que trabalha a violência doméstica que ela tem várias facetas tanto envolve a violência psicológica a violência patrimonial a violência física então assim a gente vem fazendo esse trabalho de combate e hoje esse movimento da OAB de fazer a caminhada em celebração a esse mês de conscientização da violência doméstica contra a mulher ela é muito importante é um movimento importante e estamos aqui sabe recebendo as denúncias envolvendo violência doméstica fazendo esse trabalho que é incessante e é importante que a senhora falasse um pouquinho sobre a lei Maria da Penha que inclusive completou fez já ultrapassou os 18 anos ou seja é um mecanismo que desamarrou muito principalmente aqui a promotoria a lei Maria da Penha ela é um instrumento jurídico importante de proteção aos direitos da mulher vítima de violência doméstica ela traz uma ferramenta jurídica que dá essa proteção maior atualmente a mulher nem é preciso representar criminalmente trazendo ali um modelo de proteção mesmo que o mais importante é a mulher o mais importante é a proteção da mulher vítima de violência e não necessariamente a punição do agressor então é uma lei importante e uma lei que vem sendo aplicada e interiorizada na sociedade como um todo tudo